Bom tempo! As últimas imagens E o povo grita o seu nome sem falar É a cigana, a sangra, a rosa de magdalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar 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 É assim quando você está perto de mim E eu sei todas essas coisas que eu gosto E eu sei o seu princípio, seu seu fim Quando a dança todo mundo se agita E o povo grita o seu nome sem falar É a cigana, a sangra, a rosa de magdalena É mulher com quem eu vivo a sonhar Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar 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 Vem cá, vem cá, vem cá Tocar a música certa, com a obra certa Beijo Maréria Celera Ó o chuveirão do Celera Eu não não siguei Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos! É muito, tchau É isso, menina Larga a padrão, vamos lá, a frente Vamos lá, a frente, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai, vamos Vamos lá, vamos lá Ah, tem que filmar esse cara Vai ser tudo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, 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 ai Conga, conga, conga Conga, conga, conga Conga, conga, conga Vai Hey, ai, 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 ai Vai, 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 vai Own dragية Vai, ai, 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 ai Vai, mexeu Só que a escur reina Ai, 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 ai Ó, os homens deram o show aí, adoram as mulheres. Fário! Baltebeca! Vai lá! Vai cantar o seu venturo, vai! Vai lá! Colme, colme, colme! Colme, colme, colme! Chumara, chimara, chimara! Colme, colme, colme! Colme, colme, colme! Colme, colme, colme! Oh, Senhor, trai os baquetas! Tira a camisa! Todo meu amor Toda Minha vida Sim Te procurei Hoje Sou feliz Com você que é tudo que sei Ah Ah Eu te amo Ah Eu te amo Meu amor Ah Eu te amo No meu sangue clave por você Ah Eu te amo Ah Ah Eu te amo Ah Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu sou Eu sou Prisioneiro 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 desse seu amor Oh Toda Toda Minha vida Sim 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 Eu 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 te amo Eu 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 te amo Eu te amo Eu 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 Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço aqui Animou essa tarde, parabéns aqui Vocês que filmaram, coloquem assim Show do Magal no navio Samarino em Barra Bonheta Gente, obrigado por vocês escolherem Barra Bonheta Pra vir passar isso comigo aqui com a gente Estarem aqui no nosso barco Muita luz, muita paz, muita saúde Muita harmonia Isso Sabe pra que tem ensino no barco? Pra que tem ensino no barco? Os curiosos aí pegaram o batalho do comandante Alguém mais quer pegar? Gente, bom retorno, vamos com Deus, viu? Bom retorno Faz um favorzinho pra nós Ajuda a divulgar o nosso turismo Pega o folhetinho desse aqui Leva pra cidade de vocês pra algum amigo Que queira vir pra cá Aqui tem o telefone de contato Tem os horários Obrigado, dona Hilda Abração, muita luz Pra todos, viu? E todos que estiveram aqui com a gente Obrigado aí, valeu Tchau, tchau, tchau